O ventilador, o ventilador está lá na sala com a Daphne. Porque você sabe quem é que manda nesta casa. Olá, Goiaba! Hoje é o dia 27 do nosso Projeto Verão. Eu sou o Diego e você vai me acompanhar hoje aqui no treino, porque a gente vai fazer quatro exercícios abdominais, a gente vai fazer reto com a mão esticada, a gente vai fazer bike e a gente vai fazer duas pranchas, lateral e normal. Então vamos começar pulando aquela cordinha que a gente gosta de pular, aquela cordinha invisível, para a gente aquecer o nosso corpinho bonito, certo? Nosso corpinho magro. Me fala, Goi, você está arrumando a alimentação aí? É, você está arrumando essa alimentação aí também, isso aí vai ajudar muito. Se você quer ficar com a barriga retinha, a alimentação é uma boa parte do processo, tem que fazer exercício, os exercícios que a gente está fazendo aqui, mas tem que comer direito também, né? Não dá para comer chocolate toda hora, todo momento, comer três refeições por dia de chocolate, na Goiaba. Aí você quebra a gente. Aí, joga a mão para o alto, abaixa. Vai expirando. Aí, joga a mão para o alto no pescoço, que a gente vai usar ele para o abdominal. Dá uma puxadinha para cá, de levinho, já volta. Puxadinha para o outro lado. Isso. Para baixo. Aí, na cima. Não força muito alongamento não, porque estamos com os músculos fritos. Vamos mais aquecer mesmo. Dá aquela tiradinha gostosa. Respirando. Aí. Boa. De boa. Vamos começar então. Primeiro exercício abdominal reto. Só que a gente vai fazer com a mão lá nas costas. Lembra que a gente já fez o projeto verão? Passa a mão aqui atrás, ó. Tenta cruzar elas para apoiar a cabeça, o pescoço. Se você não consegue apoiar o pescoço, só fica com as mãos lá atrás. E tenta ficar com o queixo um pouquinho mais encostado aqui. Tá? E vamos subir normal, como se fosse o abdominal reto. Tá? Vamos tentar fazer isso 15 vezes, ó. Um. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Boa, goiaba. Próximo abdominal bike. Já conhece, né? Vai pedalando. Mão na orelha. E vamos fazer 15 de cada lado. Trinta repetições. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Boa. Abdominal. Prancha lateral. Então, ó. Cotovelhinho embaixo da linha do ombro. Deixa os pés um na frente do outro, ou um em cima do outro, como você preferir. Esse braço fica aqui, ou fica lá no alto, tá? Subiu. Vou contar até dez de boinha. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Boa, desce. Vamos trocar de lado. Trocando de lado. Velho esquema. Pezinho, pezinho. Cotovelo, ombro. Subiu. Dois. Três. Quatro. Cinco. Se você tiver com dificuldade, pode usar essa mão para apoiar aqui, tá? De levinho. Aí. Dez. Relaxa. Passa aqui, ó. Para a prancha retinha. Cotovelo embaixo dos ombros. Subiu. Com a ponta do pé no chão. Aqui vão ficar quinze segundinhos, tá? Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Relaxa. Traz ele aqui, ó. Isso. Dá uma descansadinha. Para a gente voltar a fazer o reto com a mão esticada lá atrás. Bike. Prancha lateral e prancha reta. Respira. Volta. Como é que está o tempo aí? Aqui está um calor, cara. Ai, que calor. Ventilador. Ventilador está lá na sala, para a Dafne. Porque você sabe quem é que manda nessa casa, não é? Sim, é o Feroz. E o Feroz está lá junto com ela, então o ventilador fica lá. Começando. Mão lá atrás. Quinze subidinhas. Um. Dois. Últimas três. Três. Dois. Um. Boa. Mão na orelha. Pedalamos. Trinta. Um. Quinta e nove e trinta. Boa. Pranchinha lateral. Cotovelinho. Primeiro lado esquerdo. Subiu. Dez segundinhos aí, hein? Aqui eu fico me sentindo, aqueles meninos do nado sincronizado. Sim, existem meninos que fazem nado sincronizado. Desceu. São poucos, mas fazem. Desceu. Aí, subiu. Cotovelo embaixo da articulação do ombro, tá? Você não fica aqui ou fica lá no alto. Pra você ficar numa pose mais bonita. Ou fica aqui, se você precisar apoiar, se tiver caindo. Tá? Aí, desceu. Último. Prancha reta. Quinze segundos. Subiu. Três. Dois. Um. Aí, goiada. Puxa o joelhinho. Aquela esticada. E aí, já nos preparando pra terceira e última série. Ó que beleza. Treino rapidinho pra você fazer, pra você suar, pra continuar o seu projeto verão. De boa? O que você acha? Vamos aí? Bora? Então, braço lá atrás. Subiu quinze vezes, as quinze últimas vezes desse exercício. Aproveite. Um, dois, três, quatro. Três últimas. Três, dois, um. Boa, goiada. Bicicleta. Pedala. Vai. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Boa. Pranchinha lateral. Como é que tá o abdômen aí? Tá bem? Acabando, hein? Subiu. Dez segundinhos. Fica. Fica. Fica aí. Tá acabando. Se quiser, pode dar aquela apoiadinha. Se você fizer de meia, é capaz de escorregar um pouquinho, mas segura aí. Então, tira a meia. Desceu. Vamos para o outro lado. Bom, do YouTube é isso, né? Que você pode dar pause, simplesmente. Subiu. Aí você dá pause, ou você descansa mais, ou você se ajeita aí. Tira a meia. Arruma o tapete. Tudo de boa. Aí. Três, dois, um. Boa. Pranchinha reta agora. Subiu. Quinze segundinhos. Quinze minutos. Quinze minutos. Quinze segundos finais. Cinco, quatro, três, dois, um. Boa, manhada. Daquela esticada. Um. Que beleza. Olha os pinguinhos de suor. Dá para ver aí. Que coisa, hein? É isso aí. Daquela alongadinha. Ah, que delícia. Que delícia. Ah, afasta um pouquinho as pernas. Respira e deixa o tronco cair para o lado. Inspira e volta. Inspira e vai. Volta. Volta. Gostoso. Puxa o seu cotovelo aí em cima. Ah. Que delícia. É isso aí. Olha que sentimento de missão cumprida gostosinho, né? Se você quiser ver o próximo treino de abdominal para continuar o nosso projeto viral, você clica aqui. E o treino de amanhã, o próximo treino de HIIT, você clica aqui embaixo e assiste. Se você quiser ver dicas exclusivas, personalizadas para você, de saúde e exercício, você pode clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e você deixa o e-mail na página aqui aparecer e a gente vai conversar sobre como isso pode ser possível, tá? Um beijo. Tchau.